Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos falar a respeito da ISO 20.022, que é um protocolo que vem sendo implantado pelos principais bancos centrais para modificar e transformar a forma com que o dinheiro é movimentado mundialmente. A primeira implantação da ISO 20.022 ocorreu na CEPA, que é a Zona Única de Pagamento em Euro, criado pela União Europeia em 2011. O que acontece? Essas transações ocorrem quase que instantaneamente e o protocolo de mensagens financeiras integrados ali, naquele bloco, é fundamentado pela ISO 20.022. Quando eles implantaram esse sistema, há bastante tempo atrás, o objetivo era ter transações bancárias mais rápidas, mais baratas e eficientes naquele conjunto. Então, por isso que eles empregaram o protocolo ISO 20.022. Em 2017, a CEPA lançou um programa onde os países participantes poderiam enviar até 15 mil euros em 10 segundos, ou seja, um grande montante em questões de segundos. Isso só foi possível porque eles estavam no padrão da ISO. Como citei num vídeo anterior a respeito do problema que o sistema financeiro e de pagamentos vem enfrentando hoje em dia por conta da diferença dos protocolos de envio dessas mensagens, a ISO 20.022 está aqui para unificar, para promover a interoperabilidade entre esses sistemas para que seja formado uma só linguagem na transmissão desses dados. Sistemas de pagamentos baseados em diferentes linguagens significa essa falta de interoperabilidade entre os bancos e representa uma barreira para os recursos de automação de dados. O sistema atual de pagamentos entre fronteiras enfrentamos problemas como, por exemplo, a perda de dados relevantes dentro de uma transação, por conta das várias contrapartes pelas quais esse dinheiro precisa passar até que ele chegue ao seu destinatário. A decisão dos principais bancos centrais, incluindo SWIFT, em migrar para a ISO 20.022 é algo de bastante valia para o sistema financeiro hoje. Isso marca um grande avanço nos esforços por padronização desse sistema em escala global. Assim, uma base comum será introduzida, permitindo transmissão rica em dados, o que não ocorria anteriormente. E aí vem o questionamento. O que isso significa? Bom, isso vai significar que os bancos e seus clientes poderão efetuar pagamentos de uma forma mais rápida e eficiente do que era anteriormente. Isso significa também que quando um banco transferir o dinheiro para o banco ter, essa transação vai conter todos os dados e essa informação vai fluir sem perda nenhuma de informações importantes, tais como se houve alguma mudança no valor e tudo isso é padronizado pela codificação desse novo protocolo. O chefe de padrões da SWIFT, que é o banco central correspondente da maioria das transações internacionais hoje, ele disse assim, mesmo os melhores padrões projetados só terão lugar se eles atenderem as reais e imediatas demandas do mercado. O que isso quer dizer? Aqui ele cita que esse novo padrão, esse novo protocolo vão funcionar, mas eles vão funcionar com uma tecnologia que realmente atenda essa demanda, uma tecnologia capaz de resolver esse problema, na verdade é um problema, né? Esse problema de tantos trilhões de dólares, porque hoje em dia a gente sabe que com o avanço da internet essa demanda por pagamentos entre fronteiras aumentou consideravelmente. Então assim, essa padronização ela veio para tentar unificar esse sistema e tentar, a palavra é interoperabilidade entre os países. Isso já ocorria na Europa desde 2011 e a implantação, a migração para esse novo sistema vem sendo falado com o passar dos anos, né? Desde 2015 para cá, vem sendo feitas muitas pesquisas, mas isso não aparece muito na mídia, né? Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no vídeo. Vale destacar aqui no vídeo que a migração para esse novo protocolo, ela não é obrigatória, porém, como é dito no documento que eu vou deixar aqui abaixo para vocês na descrição, o documento fala assim, que deixa bem claro que os países ou os bancos centrais que não aderirem a esse novo protocolo automaticamente estarão fora ou excluídos desse novo sistema, né? Que está sendo entontado e tem até 2023 para entrar em vigor, né? Em 86% dos países, né? 86% do volume de pagamentos, do volume de transações ocorrerão através da ISO 20022. Dentre os vários benefícios apontados nesse documento que eu li a respeito da ISO, eles destacam a economia que a CEPA lá da Europa teve na implantação desse protocolo na União Europeia, né? Aqui dizem os dados que foram cerca de 21,9 bilhões de euros que foram economizados com essa implantação. Existe um calendário para a implementação desse novo protocolo, tá? É um calendário de escala global. Acreditem ou não, mas esse calendário ele vem sendo discutido e implementado de forma complexa e global através dos principais bancos centrais desde 2015, né? Então, assim, eu vou passar aqui no slide para vocês o que tem sido feito, o que já foi feito e quais são as perspectivas para os próximos dois ou três anos. Como podemos ver aqui nesse documento, a ISO 20022 já está sendo adotada em alguns países, tá? Tem países que ela já está sendo processada, né? Que já está sendo a principal maneira com que os bancos movimentam, né? O dinheiro entre si. Por exemplo, aqui na zona do euro, né? Onde tem Suíça, principalmente o Oeste Europeu, né? Já está acontecendo isso aqui na Índia também, Kosovo. Vários países nessa região aqui já estão, já adotaram esse protocolo. E tem outros países, por exemplo, Tailândia, que estava planejado para 2020, Malásia. Tem países que estão planejados agora para 2021, Singapura. Estados Unidos estava planejado para 2020. Então, assim, a gente pode perceber que essa estruturação, essa migração para esse novo padrão de mensagens financeiras, ele já está entrando em vigor e como a gente pode ver aqui também nesse diagrama, ele mostra que os principais bancos centrais têm um calendário de implantação e a maioria deles, tanto nos Estados Unidos, Inglaterra, Europa em geral e os países que operam com o SWIFT, que depois eu vou falar aqui no outro slide, eles já estão planejando aqui, ó, em novembro de 2021, já está com isso encaminhado para se tornar algo real, algo que não é mais um planejamento, né? Tipo, igual estava sendo conversado lá em 2015, 2011, quando a CEPA foi instaurada lá na União Europeia. Aqui a gente pode pegar também, olha, por exemplo, a SWIFT. O SWIFT, ele já tem um programa, tá, da implantação da ISO 20022, né? Aqui nesse daqui eu só quero mostrar para vocês esse pedaço aqui, olha, que ele diz. A mudança global para ISO 20022. Aí ele mostra que em mais de 70 países esse protocolo já foi adotado, né, já está sendo adotado. O plano aqui, olha, é que nos próximos cinco anos a ISO 20022 domine alto volume de pagamento, suportando 87% de todas as transações globalmente, né? Isso aqui foi publicado em 2019, esse documento aqui do SWIFT. Então, assim, a gente vê que eles já estão nessa pegada de instaurar esse novo protocolo, mas só que isso não é divulgado nas mídias, né? Isso não é algo, assim, que todo mundo sabe, né? Então, a gente vai prestando atenção no que está acontecendo, no que tem sido falado, o que os principais bancos centrais têm, assim, destacado em suas pautas, né? Por exemplo, aqui, esse banco central aqui é o Banco Internacional, deixa eu ver aqui, Banco Internacional, Banco de Acordos Internacionais, me desculpe, me desculpem. Ele é localizado na Suíça, né? Foi fundado em 1930 e é o banco, é a instituição financeira mais antiga do mundo. Então, assim, ele é um banco para os bancos centrais. Então, tudo que é falado aqui nesse, pela BIS, que é uma sigla internacional, é adotado no mundo todo. Então, aqui eles já estão falando sobre a próxima geração dos mercados financeiros, né? Tipo assim, a infraestrutura da próxima geração dos mercados financeiros fala muito de infraestrutura digital, tokenização de ativos, pagamentos entre fronteiras, cross-border payments. Isso aqui tem sido muito discutido e muito falado. Então, é por isso que a gente vê aí a ascensão dos CBDCs, que eu já falei em outros vídeos, que é o Banco Central para Criptomoedas, a adoção da DLT. DLT é a tecnologia, né, que é operada pelo blockchain, né? Então, aqui eles já estão, assim, focados nisso, né? E não é de agora, não é de hoje, em 2021. Isso aí já tem sido falado, né, mais de sete anos atrás ou até mais. Eles já começaram a falar sobre isso e também green finance. Green finance tem a ver com sustentabilidade, qual é o ativo que é mais ecológico, enfim. E aí, é uma gama de assuntos que vão surgindo, né, pra gente ficar se perguntando, né, qual vai ser o futuro dos pagamentos, como é que isso aí vai ser operado, quais são as empresas, né, ou os ativos que estão por trás disso. Aqui ele fala também, olha, por exemplo, central banks para criptomoedas, né, CBDCs. Aí ele fala assim, ó, múltiplas pontes para esses bancos centrais de moedas digitais. Tudo assim, tá tudo encaixado, né, tem tudo a ver, eles já estavam falando sobre isso. Eles falam de projetos ocorrendo agora em 2021 e 2022, acordos para cross-border payments, que são acordos para pagamentos entre fronteiras, né, pagamentos internacionais, através dos bancos centrais de criptomoedas. Então, a gente vai vendo isso surgindo, né, de forma bem enfática, tá, não é só o banco central, dos bancos centrais falando, né, também o SWIFT, que na verdade é o nosso principal agente, né, nas transações bancárias internacionais. Se o SWIFT está aderindo a ISO, essa nova ISO, e isso não é de hoje, tá vendo, isso daqui é um documento de 2019, agora você imagina o que é que está por vir, tá, se eles estão se modernizando. A gente fica se perguntando, o que é que a gente não sabe, né, o que é que eles não fazem questão de que a grande maioria da população mundial saiba, né, em relação aos negócios, e fazem isso de, assim, né, isso aqui é algo que poucas pessoas sabem, se você for parar para ver, principalmente em português, se você for pesquisar, você não acha muitas coisas falando ainda sobre a ISO 20.022, e isso aqui é algo que vai implicar drasticamente a forma com que todo mundo movimenta dinheiro, e também é uma informação que ajuda a gente ter uma noção do que é que pode acontecer e como se antecipar para tirar algum proveito desse acordo todo entre esses bancos centrais, né, o que os grandões fazem lá que a gente pode tirar um proveito. Eles têm falado de CBDCs, que são bancos centrais para criptomoedas, têm falado de blockchain, o blockchain está diretamente ligado a essa nova estrutura de pagamentos globais, e aí é isso, é só esse questionamento que eu deixo aqui no vídeo de hoje, e eu vou trazer mais coisas na sequência, na sequência desse vídeo falando sobre a ISO, tá, o próximo vídeo talvez eu fale sobre um pouquinho mais profundamente como que as criptomoedas, né, e quais criptomoedas têm a capacidade de dar suporte a esse novo protocolo, tá, e eu vou trazer nos próximos vídeos. Vejo vocês, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!